Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe. Olha, hoje é o último dia deste propósito de oração de Daniel e se você chegou até aqui, pode ter certeza que há algo especial de Deus pra tua vida. Se você não assistiu as orações passadas, convido você a estar assistindo e participando. Você que chegou até aqui, que Deus em Cristo te abençoe, olha, eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e se ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se, clique aí, clique no sininho, todos os dias eu tenho algo de Deus pra tua vida. Antes da gente orar, eu quero que você clique aqui no joinha e escreva aqui nos comentários de onde você está me assistindo, fale pra mim o seu nome, fale pra mim se você participou da campanha até o final. Olha, e quero também te entregar uma palavra, primeiras Coríntios, capítulo 15, verso 57, diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa, é Deus que nos dá vitória, foi Deus que deu a grande vitória a Daniel e o exaltou depois daquela cova, depois que Daniel foi tirado daquela cova. E é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz contigo, conosco, ele nos dá vitória. Pode ter certeza que a tua vitória não vem da força do teu braço, não vem do homem comum, mas a tua vitória vem de Deus, o Senhor dos Exércitos. Como Davi havia dito, disse ao gigante, que ele receberia vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Eu digo pra você, minha irmã, eu digo pra você, meu irmão, que em nome de Jesus, esta semana, será uma semana de vitória de Deus na sua vida, de provisão, de manifestação, em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse instante. Se você crer nesta palavra, se ainda não clicou no joinha, clique e escreva nos comentários. É Deus que me dá vitória. Verbalize isso. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, ó Deus, nós estamos agora nesse vigésimo primeiro dia, último dia de oração aqui, do propósito de Daniel. E pra esta mulher, pra este homem, pra esta pessoa que chegou até aqui, que a glória do Senhor se revele, nós te adoramos, ó Deus. Queremos exaltar o teu santo e poderoso nome. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, abre as comportas do céu. Ó Deus, quebra os ferrolhos de bronze, as portas de ferro, quebra toda maldição, toda barqueira. Se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou, ó Deus. Meu Deus, existem coisas que estão no nosso coração e que nós precisamos romper. Ó Deus, planos e projetos que só o Senhor pode abençoar. Manifesto, ó Deus, a tua presença, a tua glória. Eu quero, em nome de Jesus, orar nesse instante. Apresentar as nossas causas, os nossos propósitos, declarar o poder do Senhor em nossa vida. Te adoramos, ó Pai. Ser conosco, nos abençoa, nos ajude, Pai. Joga por terra todo impedimento, joga por terra toda barreira, anula todo trabalho e todo trabalhar do diabo, em nome de Jesus. E que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana na tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Preste atenção, compartilhe agora mesmo esta oração no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para sete pessoas. Não perca a oração de amanhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje, às 5h45, tem pregação aqui no canal entrando. Não perca, vai ser bênção demais. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.